Música 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 Olha! Ai! A vitrine! O que é isso? A chuva está levando os caras aí. Ah, vai bater lá embaixo. Ah, ferido! Está a fulgando ninguém os caras. Ah, vai lá. Sai da porta! Não deu porra! Olha isso, velho! Meu Deus do céu! Olha, vai lá. Nossa, velho! Olha isso aí. Qual é essa moto aqui de aqui, velho? Olha! 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 Passaram uma criança Meu Deus, olha a caminhonete do ar, gente O mercadão já está alagado, as bancas estão alagadas também Está chegando aqui nas primeiras Vamos evitar, galera Olha isso, olha isso Olha isso, gente Meu Deus do céu Pai, que é tão retroforto Que é tão retroforto Está muito forte Está muito retroforto Que é tão retroforto Que é tão retroforto Que é tão retroforto Meu Deus, acho que já está chegando aqui Franquei, aí eu franquei Meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí Que é tão retroforto Eyewis Tadinho, gente. Nossa, para ela não fala, gente. Tchau, tchau. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amigos meus, esta é a indicação de um muro que entra na barrigueta na casa de Artieri Música A CIDADE NO BRASIL EM gatinho A CIDADE NO BRASIL